Olha aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Estamos aqui no Paço Municipal de Santo André Olha só a árvore de Natal, como é que tá agora aqui este ano Natal Solidário 2022, olha lá Ó, tá maravilha, hein? Tá muito bonito, olha isso E aqui, ó, nós já vamos pra lá, eles fizeram uma pista de gelo ali, ó, de patinação Nós já vamos lá, hein? Olha lá, deixa eu mostrar aqui um pouquinho o passo pra vocês Tá muito bonito aqui, muito bem iluminado Praça Quarto Centenário Aqui o Fórum, né? E nós vamos pra lá, então, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá Aliás, deixa eu aproveitar e fazer o seguinte aqui Ooooooo E aí pessoal, tá chegando agora o nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que está aí embaixo E também deixe o seu like Que isso nos ajuda bastante a promover Este e outros vídeos do nosso canal E aperte o sininho porque nós vamos a pé aqui No Natal Solidário 2022 No Paço Municipal de Santo André Vamos lá Aqui o prédio da Câmara Municipal Com toda a decoração de Natal Olha que bonito aí pessoal Olha lá E ali ao fundo O prédio do Executivo Também com toda a sua Decoração natalina É muito bonita Olha lá Está bem bacana aqui Eu vou dar um giro aqui agora Para vocês verem Aqui um fórum A árvore de Natal aqui E ali o urso Símbolo do Natal Solidário 2022 Tem aqui a direita E tem o grandão ali À esquerda Nós vamos lá Então vamos até ali Olha lá Agora a árvore vista daqui Com os ursos ali Olha lá Eu vou dar um giro para vocês verem aqui Agora Olha lá A câmara Ali Olha o ursão aqui Nós já vamos ali filmar de frente Que eu vou fazer um giro aqui Para mostrar para vocês E o movimento aqui no Paço Municipal Olha só que bacana aqui também pessoal Olha tem barracas aí Com quitu de cervejas Trailer Olha lá Está vendo? E nós já vamos ali Daqui a pouquinho Na pista de Vou mostrar para vocês ali A pista de patinação Está bem bacana aqui Vamos lá? Vamos continuar aqui então Vou mostrar o urso aqui de frente Para vocês Está bem legal aqui Vou mostrar aqui pelo Tem o espelho da água aqui Vamos mostrar aqui de frente Olha lá Olha que legal O fome E a árvore aqui Olha Aliás Vou vir mais para trás aqui Para mostrar essa imagem aqui Em cartão postal Olha 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 que bacana Conseguimos Agora nós vamos ali na frente do urso Urso do Natal Solidário aqui Olha quanta gente aí tirando foto Aproveitando Olha que legal Olha lá Está uma turminha ali tirando foto Olha lá Natal Solidário Santo André 2022 do ar É um ato de amor Olha aí Olha que tamanho doce né Bacana Deixa eu mostrar a câmera aqui para vocês Aproveitar Olha lá Está bonita a câmera hein Mostra um pouquinho as barraquinhas ali Antes de a gente ir lá na pista de patinação Vamos deixar para o final Vamos deixar para o final aí Olha aqui ó Cervejaria Está vendo aqui ó Trailer de comida Vamos ver o que tem mais ali Está vendo ó Dá para vir e se divertir bastante aqui no Paço Municipal Aqui no Natal 2022 Olha aí ó Churros Quem não lembra dos churros da dona Florinda do seriado do Chaves né não Primeira coisa que vem à mente Olha lá Barraquinhas de pipoca Hot dog Famílias Opa Olha lá Está vendendo de tudo aqui Os neons ali Olha lá Olha lá Vamos olhar daqui Vamos olhar daqui Olha lá Olha Maravilha hein pessoal Muito bonita hein Olha lá a câmera lá Olha o que que eu li aí Olha ali a pista Vou ver se eu posso filmar lá Tá vou dar uma paradinha aqui Que a gente já volta Então aqui agora O passo né Olha lá O do passo aí A árvore aqui Nós vamos mostrar mais um pouquinho aqui Agora nós vamos mostrar A pista de patinação É É para participar tem que fazer um pré-cadastro No site da Prefeitura de Santo André No site do Natal de 2022 Então deixa eu mostrar aqui para vocês Olha a estrutura Olha que legal a pista Olha lá Tem aqui toda uma organização Olha aí Olha aí ó Bacana aí Deixa eu mostrar aqui Olha a estrutura que eles montaram Olha a denominação aí Agora nós vamos lá mostrar A pista de patinação Vamos lá Vamos até ali na lateral E vamos mostrar aí para vocês Como é que está aí Como é que está a pista aí Como é que estão os patinadores Vamos lá Olha que interessante ó Olha lá E sabe o que está interessante aqui pessoal Está mais frio aqui Está uma delícia Lá fora está quente Aqui refrescou Olha aí ó Então já está tudo atornindo Não sei por quanto tempo Eles podem patinar aí Não tenho ideia Olha que legal Caiu ó Caiu Caiu Mais parte do show Eu já estou no mercado Vou mostrar ali agora da lateral Vamos lá pessoal Vou mostrar ali Aqui Vamos cuidar aqui Vou subir aqui para mostrar para vocês Olha Vou mostrar aqui na lateral Vou mostrar aqui na lateral agora Deixa eu ver aqui que tem um pouquinho mais alto Olha lá Olha que iluminação legal Olha O gelo aí ó Agora a gente mostra Eu vou dar um girinho aqui Bem de leve Olha lá Tem que ter bastante habilidade né pessoal Não tem jeito Tá vendo lá Tem senha para entrar aí né Tá bem organizado Tá bem bacana Então é isso ó Mostramos aí um pouquinho da pista de patinação Novidade no Natal aqui da Natal Solidário de 2022 Com apoio do Fundo Social de Solidariedade de Santo André E vamos lá para fora agora para encerrar esse grande vídeo com chave de ouro E é isso aí pessoal Agora retornamos aqui ao passo municipal E sendo assim nós podemos encerrar este vídeo com chave de ouro E aí pessoal está chegando agora o nosso canal Aperte o botãozinho de se inscrever que está aí embaixo Deixe seu like e compartilhe este belíssimo vídeo do Natal de 2022 Aqui no passo de Santo André Com chave de ouro E é isso aí pessoal Desejo nós do canal Explorando Cidades e Regiões Desejamos a todos vocês um feliz Natal E um próspero 2023 De muita paz, muita saúde, muitas alegrias, muitas energias Renovadas É isso aí E diretamente aqui do passo municipal de Santo André Eu vou indo nessa Um forte abraço a todos E fui!